Hum, segunda parte dessa que promete ser uma noite bem interessante, já está sendo aliás, eu e a Carol, uma super querida mana, num momento muito especial de vida, tanto meu quanto dela, num momento muito especial cósmico, tá todo mundo sendo avisado, eee, uma mana entrando, boa noite mana, mana Carla, deixa eu chamar a Carol aqui de novo, porque caiu, a gente está na segunda parte, Carol, está muito bom, querida Carla, tanto bem gente, Carol entrou novamente, gente, vocês estão me vendo bem aqui? Eu vou tirar esse óculos, porque eu acho que eu fico com uma cara muito séria com ele, vai ser porque eu precisava mexer nas coisinhas escritas aí, mas eu acho que eu prefiro sem, vamos ver até onde eu vou, não, mas eu acho que aí eu não vou me enxergar direito, deixa eu voltar ele então. O ruim da live no Instagram é que não tem essa interação, né, eu estava querendo ver uma outra plataforma, sei lá como é que chama, para a gente poder fazer live e ter mais essa interação, né, talvez pelo Google Meet, que eu já tenho pelos cursos e consultoria, só que aí a gente teria que divulgar esse link para mais pessoas, porque, né, teria que ver um jeito de como que alguém que possa me explicar como ele faz isso, ter alguma ideia, porque aí a gente grava e passa para o YouTube, mais fácil, e aí não tem esse negócio de ficar caindo, que nem essa instabilidade do Instagram, né, mas é isso. Cadê Carol? Carol, já entrou? Avisa aí. Entrou, mas não está aparecendo. Ou eu que não estou vendo? Carla, você está aí ainda? Se tiver alguém aí, me avisa, por gentileza, que a gente fica aqui meio escuro, sem saber o que está acontecendo. Bom, vamos para o tema enquanto isso, então, né. Então, eu e a Carol, a gente marcou essa live da naturalidade, né, e depois que a gente ficou sabendo que era o dia fora do tempo, que tem tudo a ver com naturalidade. Então, a gente estava pensando sobre isso, sobre o momento da nossa vida, e todo esse momento cósmico que a gente está passando, né, e entrando também com o tema da naturalidade, que é, assim, a palavra principal dentro da filosofia clássica taoísta, né, porque o tal caminho, não adianta você dizer que você é um caminhante, não adianta você saber que existe um caminho, ou ter esse caminho na sua frente, se você não caminhar. E o que é caminhar, né? Aí, nossa, a gente entra num mundo muito profundo, né? Depende, caminhar como... Eu vi uma solicitação, participar desse vídeo ao vivo, por aí. Deixa eu ver a Carol aqui. Avisa quando entrar, Carol. E aí, a gente entra num negócio muito louco, né, porque a naturalidade, que tem a ver com natureza, também tem a ver com a presença, com a atenção plena, né? E, atenção, plena demanda, a gente está centrado com os nossos chakras equilibrados, especialmente nosso chakra cardíaco, porque é onde a gente tem o nosso heart chakra, né, que eu chamo de quarto surrose, que é onde a gente emana uma energia de amor. E a energia de amor, ela nos blinda, ela nos protege, ela nos sintoniza com essa naturalidade do momento, da presença, da natureza, porque você não fica pensando, se você está sendo uma idiota, falando no Instagram sozinha, nem você fica pensando o que os outros estão achando, você meio que liga, como diz algumas pessoas aqui, abre parênteses, você liga o foda-se, porque o que você quer mais é ser natural. Não, você quer viver na naturalidade, porque não tem sentido você falar de naturalidade, você querer viver na naturalidade, mas você, o seu tempo inteiro, um personagem. O tempo inteiro você está mentindo, o tempo inteiro você está se iludindo, ou iludindo, feminino, masculino. Você pensa uma coisa, quer uma coisa, mas você não pratica essa coisa, né? E isso é um desafio enorme de quem é monge, né, no caso, estou falando aqui como monge, porque você é cobrado de N coisas, mas você é um ser humano. Mas, ao mesmo tempo, você tem mais responsabilidade, né? E aí, como é que você faz nesse momento de transição planetária, que está tudo extremamente desafiante, são praticamente, diariamente, tsunamis, né? Você tem que mergulhar fundo, ou então você tem que ser um... E mergulhar fundo demanda ser um super bom nadador submarino. Ou você tem que ser um super bom surfista. Ou os dois ao mesmo tempo, depende se você está em ou em ou não está em dia, né? Porque um, depois vai vir o outro. Então, é o tempo inteiro isso. Então, você entende a lógica e entra na lógica. Ou então você está... F, não, PH, e alguma coisa mais. Então, eu prefiro não falar muito palavrão, porque dizem que isso baixa a vibração, né? Mas, como diz um astrólogo, que eu admiro muito que eu tenha acompanhado mais lives dele, que ele fala, a gente está no momento. Ou a gente vai para o portal, ou a gente vai para o buraco. E aí, é uma escolha a todo momento, 24 horas por dia, né? Se você é medíocre, se você é cínico, ou se você age conforme você acredita e prega, né? Então, cínico, cínica, né? Ah, esse negócio de gênero é chato. Eu não gosto dessas coisas muito policiais na cabeça da gente. Então, leiam, assim, na minha opinião, o seguinte. Tudo que eu falo serve para tudo. Homem, mulher, todos os gêneros. Não necessariamente se eu esquecer de falar, porque eu sou um pouco distraída. Mas, pensem um pouco mais na intenção, menos na forma. Eu botei um chá daqui e fiquei presa, gente. Eu sou meio palhaça assim mesmo, não repara não, tá? Ainda mais quando eu... Deixa eu falar a naturalidade. Talvez seja coisa de inglês, né? Eu tenho umas coisas meio loucas, assim. Mas, enfim. Não sei quem está aqui ainda, Carol. Não sei se entrou, se não entrou. Não sei o que está acontecendo e vou falando, então, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, como disse a Carol, aqui é aberto. Aí a gente marcou a live, mas a ideia era justamente ser uma conversa coletiva. E depois vai ficar gravado também, então tem que ter coisas interessantes da gente falando, né? Então, é isso, gente. Deixa eu ver, então, o que mais eu vou falar. Carol, deixa eu ver se tem alguma notícia da Carol. Convidá-la de novo. Carla, se você estiver aí e você não quer participar da conversa, seria super bem-vinda. Carolina Steiner, convidar de novo. Sim, te vejo bem, eu estou aqui ainda. Cacacá, estou gostando. Ah, que bom. Entra aí e fala alguma coisa. Então, escreve. Porque é muito chato a gente ficar falando sozinho. Eu não gosto de falar sozinho. Eu gosto de ter interação, entendeu? Então, é chato quando você fala sozinho, porque aí você tem que ainda mais se policiar realmente se você está, digamos assim, falando pelo seu ego ou pelo seu eu superior. Poxa, não consigo mais numa próxima sim. Tá bom, não. Mas falando por escrito já está ótimo. A gente já não se sente sozinha, né? Então, tema... Ah, obrigada, cara. A gratidão é aquelas coisas que a gente nasce, né? E aí, ou a gente leva como karma ou dharma, né? Então, como eu falo muito, tem que trabalhar com comunicação. Senão, eu viro a chata em casa, ou eu travo a comunicação. Então, tudo que a gente tem, né? A gente tem que gerar naturalidade. Se a gente tem uma coisa que é o pior das coisas, né? Que a gente acha que considera nossa, a gente tem que usar aquilo para o nosso bem. Porque a gente é especial nesse mundo. Nós somos uma estrela de zilhões de estrelas, né? Não só o planeta Terra, mas nós, nossos átomos. Sei lá, nem sei o que é isso, gente. Mas a gente está sabendo cada vez mais, né? Não acredito quem entrou aqui. Que presença honrosa, meu querido amigo. Mano. Nossa. Receba o meu abraço. Heart chakra, chakra do coração. Presença honrosa de uma pessoa muito especial, espiritualmente amigo, de parceiro profissional, num evento muito louco. Seja muito bem-vindo, Oliver. Abençoo você e sua família tão linda, viu? Que vocês sejam sempre abençoados. Vocês são muito especiales. Estão tão honradas aqui. Estamos no dia fora do tempo. Não xingou. Está longe de casa, hein? Oi. Voltou. Festa sozinha. Festa sozinha, assim, é um pouco limitado, Carol. Festa sozinha. Mas o que que aconteceu? Por que que caiu? Nada ocorre por acaso, na real. Vamos respeitar. Foi ótimo, no fim. Eu escrevi um monte de coisa boa, lá no grupo. O que que é? No fim, foi ótimo. Eu escrevi um monte de coisa boa, lá no grupo, da Comunidade Cris, da Comunidade Imposto Eco. Escrevi. Que bom, que bom. Convidando as pessoas pra vir, falando que vai ser uma live cooperativa. Que cada um vai entrar em algum momento, falar de si. E a gente vai conversar em algum momento. Bora, bora. Convidem as pessoas. Vamos celebrar esse dia fora do tempo, galera. Boa noite. Entrou uma outra especial aqui, uma mana que mora em Gonçalves. Uma super professora de yoga e com muita sensibilidade. Que eu reverenciava. Bem-vindas e bem-vindes todos. Então, tema naturalidade, Carol. Já estou. Vocês estavam falando de quê? Eu entrei no meio do assunto aí, me conta. Cara, eu já falei de tanta coisa. Eu falei, tipo assim, desde a parte do ego, sabe? Tipo, que o dia fora do tempo, mais a questão da naturalidade, é extremamente difícil pro ser humano. Cara, o ser humano é muito mental, né? Eu falo isso de carteirinha. Porque eu vim de uma família assim. Minha vida inteira tem sido assim, né? Eu tô num processo muito forte de mudança disso, assim. De equilíbrio disso, digamos assim. Porque precisa ter os outros, né? Os outros pés. Fundamental. E aí, quando a gente... Fundamental. Hã? Fundamental. Fundamental, cara. E aí, quando você começa a encaixar essas peças, fica muito forte, né? E aí, essa sensação de, não só de responsabilidade, mas essa sensação de encontro com algo, com você, com algo divino, ela fica extremamente ressaltada, né? Exatamente. A amplia a nossa consciência no sentido de você perceber que isso é o todo momento. É todo momento, é todo momento, é todo momento. E como a gente perde tempo com coisas com uma vibração muito mais baixa, né? E como a gente perde tempo não sendo nós mesmos, não tendo naturalidade, porque a gente fica o tempo inteiro pensando o que o outro tá achando, pensando, pensando do que não sei o que lá, lembrando um monte de coisa mesmo, um tempo que atrapalha, perde qualidade, perde energia. Sim, um monte de... M. Um monte de medo. Um monte de medo. É, a frequência do medo pairando e dominando, né? É, cara. É, cara, só que... O campo falso. Exatamente. E olha só, qual o antítuto disso, cara? Que coisa linda o antítuto disso. O antítuto disso... O tempo natural. Sim, sim. Mas pra isso a gente precisa acessar o heart chakra, o chakra do coração, o quarto surroso. Total. Porque a gente combate o medo, né? Combate o mal, digamos assim, aumentando bem, não indo contra o mal, né? Exato. E o que é essa questão do heart chakra, do chakra cardíaco, né? Do nosso coração? É onde todo medo, todos os sentimentos ficam ali nos oprimindo, né? Nos apertando, nos esvaindo, nos desintegrando. Esses sentimentos mesquinhos de culpa, de vingança, de raiva, de tristeza, de ansiedade, medo, de escassez, um monte de coisa. E aí, é uma atitude, assim, disruptiva e, assim, extremamente corajosa, né? Da gente se propor essa vontade, essa responsabilidade, esse querer de... Sim, eu quero, 24 horas por dia, estar consciente, estar escolhendo. E dentro dessa escolha, a escolha é ser o eu mesmo, só que isso é foda, porque você vai ter que lidar com uma série de coisas, porque as pessoas não estão acostumadas a ver, a serem elas mesmas, nem a lidarem com pessoas que são elas mesmas, que elas são mal vistas, normalmente, né? Elas são loucas, elas são desbocadas, elas são... Sei lá, mas... É, sempre adjetivo, né? Dada mental, dada mental. Bruxa, bruxa, bruxa. Bruxas queimadas na fogueira. O quê? Bruxas queimadas... Bruxas queimadas na fogueira. Olha, eu acho que essa é uma das melhores, eu sei. Essa eu adoro. Somos, né? De fato, somos de fato, né? A força desse feminino, assim, eu sinto que a sua... Eu sinto, né, cara? Eu sinto. Essa regeneração, essa expansão, essa ampliação que a gente está vivendo, é esse resgate do feminino, é esse resgate de uma sociedade matriarcal, de uma humanidade matriarcal, onde sim, masculino e feminino estão plenamente integrados, inteiros e integros. Mas a qualidade, a característica é feminina, é venusiana, Vênus. O que significa isso? Significa que onde se valoriza o belo, onde se valoriza o cuidado, onde se valoriza a leveza, a delicadeza, a criatividade, a arte, a espiritualidade, a fogueira, a conexão com a natureza plena, o ser natureza, a conexão com os cinco elementos, com o cosmos, com Gaia, ser Gaia, essa nossa mãe que a acolhe. Então, assim, isso é viver essa consciência ecossistêmica, isso é nos permitirmos ser aqui e agora, em Gaia, em termos plenos, né, de abundantes, né? Por que não? Feliz? A consciência crística, a consciência de Madalena, que é coletiva, são consciências coletivas, assim como a consciência arquituriana, assim como a consciência pleiadiana, assim como a consciência de Gaia, o espírito de Gaia, é um espírito coletivo que somos nós. Então, assim, é simplesmente ser, isso é a vida natural, que é a lei do tempo, né? Hoje é o dia fora do tempo, o que é a lei do tempo trazida, revelada ao mundo por José e Loidine Arguelles? A lei do tempo fala sobre o tempo natural, porque a matrix, esse campo quântico falso, campo quântico, essa matrix, esse campo falso que é coberto à consciência humana e de Gaia, nesse ciclo degenerativo, destrutivo, nesse ciclo adoecedor, nesse ciclo da morte, nesse ciclo da competição, da inveja, da ganância, nesse ciclo do medo, da pobreza, da sujeira, da doença, da escassez. Dio santo, né? Dio santo. Coloca a mão na consciência. Meu pai e minha mãe diziam isso. Põe a mão na consciência. Só que eu achava, ou achava-se, que era na cabeça põe a mão na consciência. Mas não. Põe a mão na consciência. É no coração. No coração. É a consciência. Isso é a característica feminina. É viver essa consciência do coração, que é o amor. Que é viver o amor Cristo. O amor de Madalena. O amor da mãe. O amor de mãe Maria. O amor da Gaia, de Nossa Senhora Aparecida, de mamãe Oxum, de mamãe Nanã, de abuela Nanã, da anciã. Enfim, então é isso. É maravilhoso, né? Eu expando demais, você sabe, que se deixar eu fico aqui falando horas e vou que vou para o bolo. Eu estou morando. Estou morando. Tem alguém entendendo alguma coisa aí? Tem alguém querendo falar alguma coisa aí? Cadê? Eu não quero. Só somos nós duas. Tem duas pessoas que somos nós, né? Mas vai ficar gravado também. O papo está maravilhoso. Eu estou super curtindo, cara. Eu também. Eu também. Porque a gente já está tendo esse papo só nós duas no WhatsApp, né? Pelo menos está aqui, quem quiser. Exatamente. É louco isso, né? Porque é... Como que fala? Eu esqueci. Acho que isso é a palavra agora, assim, né? Mas eu tinha falado da coisa disruptiva. Mas, assim, seria uma outra palavra ainda. Eu acho que entraria aí que eu não estou lembrando agora. demanda coragem, né? Coragem de você estar na presença. E a ação do coração, né? Você se sente inicialmente, né? Oficialmente vulnerável, né? Essa é a nossa lógica mental de que nós vamos estar vulneráveis. Mas é o nosso centro de poder. Porque quando você está ali, você... E você sai da vibração do medo, etc. E vai para a vibração do amor. Ou seja, você demanda que você abra o chakra. se sinta, entre aspas, vulnerável, né? E aí, só que quando você... Aparentemente vulnerável. Aparentemente vulnerável diante da matriz. Diante do inconsciente coletivo degenerativo. Inconsciente. Agora, quando você está na luz, no amor, na vibração elevada, você está na sua força, no centro de poder. No poder pessoal. Nos deuses e deuses que somos. Assim, numa convicção interna profunda que é inabalável, invencível, inenarrável. Invencível, incompreensível. Incrível. É surreal. É maravilhoso. Sim, por quê? Porque você está sendo você mesmo. Você está na sua essência. Você está conectado com o divino. Então, isso te centra, né? E amanhã vai começar a fase chamada tormenta, né? Não entendo muito desse calendário. O próximo anel solar vai ser tormenta? Eu não tinha visto isso. Sério? É. Começa amanhã o vídeo do cara que você postou lá no grupo. Que eu esqueci o nome agora. Muito bacana o trabalho dele. Como? Ele flui. Como? Palenca. Nossa, muito bom. Esse é um cara muito bom de Kim, viu? Puta. De Tolkien, sincronário das três luas. Ele tem uma tradução. Ele fala muito rápido, mas ele fala de um jeito que ele se chama, né? Hã? Eu sinto que ele fala de forma objetiva, precisa, profunda, conectada. Ele fala de forma brasileira. Parece que tem sotaque. É, não sei, não. Eu acho que ele não é brasileiro. Acho que é sul-americano. Não sei de onde exatamente. Eu sei que ele está morando, parece, em Alto Paraíso. Mas eu não o conheci pessoalmente, eu acho. Carol, agora que eu estou me tocando, que eu estou só eu aqui de vídeo. Você está sem vídeo? Não. Está só na voz, é isso? Não. Então, eu não estou me vendo. Eu estou me vendo. Eu vejo nós duas na tela. Você em cima e eu embaixo. Eu estou só me vendo. Que estranho, né? Bom, na boa. Sem problemas. Eu não sou uma especialista em Instagram, não. Mas onde é que a gente parou mesmo? É... Não sei. Estou lendo aqui que a Clá Lima Meira escreveu. Se soubessem a importância da frequência, pensaríamos duas vezes em manter o medo, a tristeza. Enfim, exatamente. Não vale a pena manter. Não dá para manter, né? Não, e o foda é que tem que ter cento e... Acho que cento e quarenta e quatro mil pessoas nessa sintonia. Só que olha só como isso demanda uma super coragem, né? Tipo, você... É você entrar no portal, você é cair no buraco mesmo. Porque, tipo... Para você entrar nesse portal, Você tem que ter uma certa coragem, dentro da lógica da Matrix, né? De abrir esse portal, né? Abrir esse coração. Abrir esse chakra. Se sentir vulnerável. Só que quando você entra nele, Você arrisca isso. É um ato desbravador, assim, também. De você entrar no outro lado de uma coisa Que você não sabe o que que é. Então, você vai na confiança. Que é a própria consciência divina. É a própria essência. Você acha que você pode ficar vulnerável. Só que quando você entra nisso, você crê nisso. Você fala, caraca, mas isso faz total sentido. Tipo, eu estava vivendo o que antes, né? Porque... Aqui eu consigo me sentir conectada com o todo. Aqui eu consigo me sentir mais conectada comigo, com a minha verdade. Só que aqui demanda que eu tenha muita coragem de me expor E ser quem eu sou realmente. Só que se eu ter essa coragem e ser realmente quem eu quero ser, Eu vivo infeliz. Eu vivo infeliz. E quando eu acho realmente que eu sou o que eu quero ser, Eu estou fazendo o meu serviço. Eu estou entrando com a minha peça única do universo nesse quebra-cabeça Que o universo estava querendo que eu estivesse lá Porque ele precisa dessa peça do quebra-cabeça. É muito louco isso, né, cara? É muito louco. É muito louco. Tudo isso é muito incrível, né? Tudo isso é muito maravilhoso. É muito, nossa, surpreendentemente surreal. De lindo. De divino mesmo. Assim, de falar Caraca, tá acontecendo mesmo! Tá acontecendo! Materializado, concretizado. Monetizado. Tipo, abundante para todas. Não exclui ninguém. Tipo assim, é real. A nova era, a nova consciência. A consciência, a consciência sistêmica em Gaia aqui e agora. Está acontecendo a quinta dimensão manifestada. Acessamos, acendemos com Gaia. É muito maravilhoso. É muito doido, né, gente? Se dispor a isso, né? Mas assim, é uma coisa tão louca. Porque é como assim, a gente não... Chegou um ponto tão doido do ser humano ficar longe disso. Que eu acho que é como se tivesse o destino, o universo. É tipo, ele vai te pressionando nas paredes, assim, né? Exatamente. 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 Não tem jeito. Tudo que você rejeitou a sua vida inteira, você não queria ser você mesmo. Agora você tem que ser. Eu sou a única situação. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Você vai ser muito bom. Você vai ser plena, abundante. E essa frequência... Se aceita, né? Se aceita que dói menos, né? E essa frequência é disruptiva e é abençoada. Porque não é uma frequência de você ter que fazer um esforço. E tem, sei lá, sempre uma coisa assim que travante, né? Você entra num fluxo de abundância, de abundância que começa pela sua mudança mental, energética, né? E aí essa abundância começa a vir pra você de todas as formas possíveis que você necessita em cada momento. Não o que você deseja exatamente. Porque você pode ter dinheiro, mas você tem falta de saúde. Então você não tem abundância de saúde, você tem abundância de dinheiro. Você pode ter saúde e não ter dinheiro, né? Então cada um tem uma necessidade de uma abundância. Só que como... É muito louco isso. Porque demanda todo um trabalho mental no ser humano. Acho que principalmente, Carol, aqui no Brasil, né? A gente tem uma lógica... Aí eu não vou entrar na questão religiosa, né? Porque senão a gente começa a falar, a criticar. Ou melhor, faz uma observação, relata uma coisa. A pessoa pode achar que tá criticando. Mas existem lógicas religiosas, que a gente sabe, que existe a palavra culpa, castigo, que você tem que sofrer, que você não pode prosperar, que você... N coisas, né? Então, olha que doideira isso pra um mundo que tem uma grande parte da população dentro dessa lógica e que tem que sair totalmente dessa lógica, porque não importa o que a pessoa vai querer, se ela quer ser próspera, se ela quer saúde, ou se ela entende que tudo, abundância e prosperidade é tudo, mas... É tudo. Não sei se entendeu o que eu tava falando. Compreendi. Não, eu comprei. Adorei. É só pra gente poder dar risada de bruxa. Foi bom que a risada sobe aqui, a musculação. Olha aqui, eu concentro lá. Eu estou preparando psicologicamente pra voltar pras minhas atividades físicas. Olha aqui, presta atenção na tela. Foram outras demandas, assim... Hã? Então, eu só tô... Presta atenção. Presta atenção. Eu só tô me vendo. Então, eu tô te mostrando a consciência ayahuasca. Esse chapéu... É o chapéu com o qual eu me iniciei. Foi a minha primeira iniciação na formação de condutores das cerimônias Xamanic Dream, com as medicinas da floresta, especialmente a ayahuasca. E eu me iniciei com esse chapéu. Esse foi o meu primeiro chapéu de bruxa, de xamã, de sei lá o quê, né? Vou parar o som um pouquinho, porque depois eu vou... Eu tava me vendo com o chapéu, mas agora eu não tô vendo sua imagem. Então, não dá pra ver o chapéu agora, mas eu me lembro dele. É. Então, mas eu... Não, esse é outro. Não é o roxo, que é o meu atual roxo. Mas eu tô hoje com esse. Do início, né? Do início de tudo. Nesse caminho, que eu sou guiada por essa consciência divina, que ela se manifesta com a força da consciência da Madre Ayahuasca, né? Mas a gente pode falar disso mais profundamente também depois. Mas, assim, o que eu acho bacana também, sobre o que você estava falando, né, de monja Denise Banin. Nossa, que chique. Eu sou amiga de uma monja agora, né? A gente ainda não se conhece, a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas a gente se conhece há pouquíssimo... A gente se conhece quando eu iniciei essa caminhada doida aqui de Maria Madalena, essa auto-iniciação, com essa manifestação coletiva. Eu acho que consegui o mandamento da mesma fase. É, então, enfim. E aí a gente tá caminhando ao lado aí, né? Nessa manifestação coletiva, literalmente, né? E, assim, é um prazer estar aqui com você nesse dia fora do tempo, assim, ser anfitriada e te anfitriar ao mesmo tempo. Essa co-anfitriagem linda, né? Gratidão por isso. E, voltando ao que você estava falando, né? Que você perguntou, você falou que você viajou e tal. E eu falei, não, é isso. A gente... A gente tá manifestando esse amor, essa luz, essa integridade, essa integralidade, a essência que somos, que é divina. É a manifestação da deusa, de deuses em nós, em nós. Como foi deturpada essa mente, né, cara? Como foi deturpada essa mente do ser humano, né, cara? Pois é, foi aprisionada pra ser escravizada na Matrix. O que é Matrix? Por que que... Filme Matrix, ele tem uma analogia muito incrível e muito legal, né? Muito didática, até, do que aconteceu. Então, foi um aprisionamento, esse campo falso que se criou, que é o que a gente chama de Matrix, pra aprisionar a consciência humana. Que é a consciência divina manifestada. Em Gaia, que é a própria deusa manifestada também, né? Então, essa mãe, essa Gaia, esse espírito maravilhoso coletivo e divino. Então, que é o cosmos, está no cosmos, somos o cosmos, o omniverso todo. Então, isso foi uma invasão extraterrestre, draconianos, reptilianos, ainda estão manifestados e está havendo um processo de expurgação, de banimento, literalmente. Por isso que eu tenho feito tantas fogueiras e onde eu vou, eu faço uma faxina material e espiritual, literalmente. Eu estou me descobrindo, assim, né, nos últimos anos, na real, com essa caminhada guiada aí pela Madre Cita e Oasca, que é a própria consciência divina, que é a própria consciência da floresta, com o apoio das medicinas da floresta, a guiança de todos os guias. Você está fazendo uma limpeza espiritual, né? Você está fazendo uma limpeza espiritual, não só em você, mas em todo lugar que você passa. Em todo lugar que você passa, né? E dentro e fora, porque não é só no local, no território, na cidade, no bairro, na casa, na família, na pessoa que eu passo, que eu cruzo. Mas é em mim o tempo todo, e na minha família, no meu núcleo, expandindo a partir de mim também. E, ao mesmo tempo, eu também intenciono o tempo todo, o tempo todo intenciono, em cada fase do ciclo lunar, em cada fase da lua, eu vou vivendo, minguando, chegando no novo, recebendo esse novo, canalizando esse novo, e manifestando em Gaia, intencionando essa manifestação que vem do alto dos céus. de fato, somos espíritos tendo uma experiência humana, somos deuses tendo uma experiência humana, somos, temos que caminhar com a cabeça nas estrelas, e os pés em Gaia, os pés na terra, os pés no chão. Então, manifestando. Então, eu vou acessando esse novo vazio, me jogo nesse vazio, me lanço nesse vazio, aí subo, subo na lua crescente, a manifestação consciente, realmente articulando, falando com pessoas, convidando, produzindo apresentações, fazendo milhões de reuniões, e produzindo na vida, cozinhando, cuidando de filho, manifestando dinheiro, sobrevivendo, limpando casa, lavando roupa, tomando banho, dormindo de vez em quando. Milagre, fazendo, fazendo milagre. Enfim, é uma vida que existe lá no espiritual e no material o tempo inteiro. E o tempo inteiro, eu estou intencionando a manifestação coletiva, aqui e agora, em Gaia, da consciência ecossistêmica, da consciência dos somos todos um, Ubuntu, essa sabedoria que vem do antigo Egito, do Kemet, que foi batizada no sul da África por Ubuntu, que é, eu vejo você, eu existo porque você existe, eu sou outro você. Inlaqueche, né, a própria paz, somos um, então, somos um com Gaia, somos um com o Cosmo, somos um com os povos das estrelas, as consciências divinas das estrelas, não as deturpadas, né, as invasivas. O canal, sempre que eu acho que você vai gostar bastante. As consciências divinas, peraí, deixa eu só concluir, as consciências divinas, como a consciência arquituriana, que é pura luz e amor, que eu tenho super conexão e contato, e sei que tenho, em alguma dimensão das nossas multidimensões, eu tenho uma consciência arquituriana, eu sou guiada também por ela, a consciência pleiadiana, ou a consciência siriana, ou, sabe, ou os próprios, as próprias entidades que a gente cultiva e atua, por exemplo, na Umbanda, né, os caboclos, os pombogiras, os exus, os erês, a mamãe amanjá, a mamãe oxum, né, a anciã, nanã, enfim, e por aí vai, né. Então a gente tá, o tempo todo eu tô, então, intencionando, então, lá quando eu comecei esse caminho de auto-iniciação, sendo guiada por Maria Magdalena, sem conhecê-la ainda tão profundamente, como ainda tô estudando e tentando entender tudo isso, lá em Santo Homé das Letras, eu vivi lá o eclipse solar total, intencional, eu estive na Pedra da Bruxa, eu fiquei 24 horas em jejum, eu dormi na casa da Bruxa, sozinha, vi nave, vi nave, capotei lá sozinha, depois fui descobrir que era um, que a mulher abre, a bruxa que vive lá, maravilhosa, a Damá, né, a Daniela, guiada também por Maria Magdalena, ela abre e fecha portal com o cosmos o tempo todo, ela tipo, super me recebeu, me cuidou, me guardou nessa noite, ela preocupada comigo, ia lá dormindo, ao relento, cara, enfim, e era o dia do eclipse, no dia seguinte, então eu fiquei acordada o tempo todo, de manhã, consagrei as medicinas em jejum, né, Rapé, Santa Maria, Changa, tive várias conexões conscientes, intencionadas, e desde a hora do meio dia, eu estava com o meu chakra coronário, todos os meus chakras, ancorando a consciência ecossistêmica em Gaia, sendo um canal, acreditando, porque não sou eu, eu sou só um canal, eu intencionando que isso é coletivo, que todo mundo que se conecta com isso, estava fazendo aquilo naquele momento, em todos os momentos, regenerando a terra, cuidando do filho, cuidando do marido, cuidando de si próprio, o que for que esteja fazendo, com consciência do amor, da luz, da deusa, de deuses que somos, né, então, essa manifestação coletiva, então eu estive lá, e no eclipse, na hora do eclipse, às 16 e pouco, estava lá, e depois na lua cheia, fiquei lá até a lua cheia, fiz uma auto-iniciação, com os cogumelos, outra medicina da floresta maravilhosa, consagrei 3 gramas de cogumelo, na lua cheia, então assim, está tudo muito intenso por aqui, e a manifestação está acontecendo, a concretização não é real, por isso que eu queria muito que o Mário estivesse aqui, entrasse aqui, para a gente poder conversar, e ele contar também, que, enfim, que outras pessoas perguntassem, ou quem quiser entrar aqui, perguntar, ou falar também, trazer a sua luz, né, o seu amor, enfim, E você também, Dê, agora parei, eu me empolguei aqui, mas agora estou voando. Não, eu te entendo, porque eu também saio falando, então precisam me interromper também, de vez em quando, né, porque eu saio falando, se deixar, né, é que eu gosto, às vezes, de fazer essa interação, eu te entendo, porque às vezes a gente fica no raciocínio, mas às vezes eu gosto de fazer também, essa interação, porque, senão depois eu esqueço, tem essas coisas, desde pequena, assim, não é Alzheimer não, viu gente, sempre fui assim, meio distraído, é que eu fico com a cabeça desistindo. Hã? Perdão, Dê. Não, imagina, mas está tudo natural, então, eu não me lembro o que eu ia falar, assim, você falou tanta coisa interessante, e que eu estava totalmente entendendo tudo o que você estava falando, e eu ia falar alguma coisa, nesse sentido, agora eu não lembro exatamente, mas é exatamente isso, Carol, eu acho que... Eu estava falando dos extraterrestres, dos arquiturianos, e você ia dizer alguma coisa. ah, sim, não é, não, eu fiquei, pressionada, porque tu vai fundo, hein, mulher? Se eu for fundo mesmo, assim, nem imagino, porque está tão forte com a gente já careta, imagino, assim, usando certas coisas que são medicinas, porra, que são muito fortes, que são de uma elevação espiritual muito rápida, porque já está tão difícil para o ser humano, convencional, normal, viver, tanto que as pessoas estão indo para drogas, para coisas de remédios horríveis, porque não estão aguentando viver desse jeito, então elas não têm coragem de ir para o lado, para esse lado de se assumir, e ligar o foda-se, e tipo, fazer o que tem que fazer. Se não é ligar o foda-se, se é ligar o ame-se, né? Não, não, é ligar o foda-se porque os outros, para o mental, o que os outros vão pensar, eu não vou ficar vulnerável, só que essa energia que abre do coração, que a gente está falando lá atrás, é a energia que mais protege a gente, e que mais cura da nossa saúde, nos cura das doenças, que é você abrir esse chakra, né, que é o chakra do amor, que é você dar amor para o mundo, mas primeiro que se dar um auto-amor, né, se dar um auto-amor também, principalmente, inicialmente, né, e por que não, eu não posso me olhar e me achar linda, maravilhosa, etc, ah, porque você é assim, você é metida, você tem um ego, ah, você é prostituta, ah, você é não sei o que lá, tem N coisas que as pessoas falam, quando um ser humano resolve se auto-amar, né, parece que é uma coisa negativa, e existe o lado negativo de pessoas que se auto-amam, num sentido individualista, num sentido, é, só, é, alguma psicopatia, N coisas, entendeu, só que existe o quê? Um auto-amor, que é o auto-amor, na verdade, humilde, de a gente estar reverenciando algo maior, que a gente tem que seguir, entre aspas, cegamente, numa crença, num confiar muito grande, mas que ele demanda que você confie primeiro também, junto, né, em você também, e que você se permita, que você se permita, porque, qual é a lógica, qual é essa frequência que a gente está entrando? Abundância, amor, ilúria, etc, então a gente precisa viver assim, para a gente estar nessa frequência, só que o ser humano, ele tem já um negócio assim, de não se permitir viver nisso, né, o ser humano tem essa tendência, principalmente, nessa linha mais, é, de certas religiões, filosofias, que você, não pode, você está aqui para sofrer, né, só que a gente não está aqui para sofrer, eu acredito que a gente está aqui para cocriar o paraíso na Terra, e para a gente cocriar o paraíso na Terra, a gente vai estar fazendo coisas boas, belas, luminosas, harmoniosas, e cada um sendo essa peça desse quebra-cabeça, cada um sendo o único, especial, importantíssimo, que deve ser, plenamente, honrado, estar presente e se manifestar, né, de uma forma natural, a partir da sua essência, honrar e exercer, exercer o seu dom de talentos, é, e ligar o foda-se, porque vão pensar, porque isso aí não tem nada a ver, porque aí você está voltando para a lógica da Matrix, entendeu, então é tipo, é, você não tem escolha, então, você vai escolher, ser você mesmo, mesma, e sintonizar nisso, e ter tudo de bom, ou você vai continuar vivendo um teatrinho, e que você adoece, e você é infeliz, você sofre, e você está preso dentro de todas as configurações, de notícias, e de N coisas que estão acontecendo no mundo, o que eu vou fazer para ajudar, é loucura, porque é uma revolução que começa dentro da gente, tem aquela coisa do Satish Kumar, que ele fala, dessa revolução do amor, tem tudo a ver com isso, entendeu, tem tudo a ver com a gente usar nosso coração, nossa intuição, e não ficar naquele, que estou pensando, aí você vai baixando essa vibração, que eu estou pensando, que o outro está pensando, e você julga, critica, acho interessante essa coisa do, do Yeshua, do Yeshua, e da, Madalena, eu não conheço nem outra história, mas imagino assim, tem uma noção que deve ser uma pessoa especialíssima, uma hora dessa me conta tudo isso, mas são coisas muito especiais, e Yeshua me salvou numa fase da minha vida extremamente difícil, e eu não tinha a menor noção, eu não fui criada em família cristã, então ele veio falar comigo, e me apoiou, me acolheu, me protegeu, me deu forças para passar, e eu sou eternamente grata, e estou sempre também fazendo essa conexão, mesmo sendo talista, sou uma mão geniciada, que não me difere de nada, de ninguém, pelo contrário, que me demanda ainda mais um compromisso, um esforço, que não é fácil, essa mudança de mentalidade, de comportamento, é extremamente dolorida, e demanda uma coragem, uma força de vontade, uma determinação, na verdade não é nem isso, força de vontade de determinação, é um compromisso, porque quando você se compromete, o que você realmente quer, é no âmago do seu ser, então não tem como você fazer diferente, senão você não está mais se comprometendo. Exato. Exatamente. Olha só, Dede, deixa eu te falar uma coisa, eu estou sentindo aqui, de, você segue o Mário Regis aí no Instagram, convida ele para a live, para ele entrar aí, eu vou pôr o resto, mas eu posso procurar, peraí. Meu, eu quero, eu quero, eu preciso apoiar o celular, eu vou deixar. Como que escreve, Mário? É, Mário Regis. Ah, mas eu não sigo, então como é que eu faço, para convidar alguém que eu não sigo? Não sei. Deixa eu tentar. Mário? Pega ele aí. É Marra Bez. Acho que é Marra Bez, Marra. Marra o quê? Marra o quê? Marra Devo Regis. Mas é Mário Regis. Marra, Mário Regis. Regis. Mário Regis. Convida ele para participar da live, que eu quero trazer um rezo para ele estudar também. Então, mas aí eu botei aqui, ele não aconteceu nada. Peraí, deixa eu tentar de novo. Mas será que ele convida alguém que eu não sigo? Acho que sim. Sim, mas segue ele, papai. Mas aí para eu seguir, eu não sei se eu consigo seguir, estão fazendo a live, entende? Entende? Marra o quê? Dev? Não, põe Mário Regis. Mário Regis. Maria Regina Leines. Não, não tem. Não aparece nada para mim, Carol. Acho que eu não consigo seguir alguém aqui no meio da live. Calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que está. Você não consegue mandar aí do seu? Eu tentei, mas ele não está. Talvez seja uma conversa só de mulher. Ah, não, mas é importante. Aí eu fiquei contentei, né, que teve um convite, hoje ia ter uma coisa muito legal também, né? Hoje tinha um encontro de mulheres também online que a gente foi convidada. E a gente... Olha só, rapidinho, peraí. Só que era uma demoração, mas a gente não sabia, já tinha marcado antes. Fala. O Instagram deles é Regis Madhav. Então, Amanda, só que eu não estou conseguindo acessar aqui. Deixa eu tentar de novo. Soleta para mim. M. Regis. Peraí. Começa M, Regis? Não, não. Regis. Só Regis. 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 Má. Má. D. D. H. 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 É uma senha, isso? Fala. V. V, se é isso. Regis. M de Maria. A de Antônia. D de Denise. H de horizontal. A. V. V de vovó. Isso. Regis Madhav. Tá. Só que eu não consigo convidar para participar aqui. Não tem... Ele não mostra uma opção para eu convidar a pessoa, entende? Entendi. Eu acho que ele, como ele não está dentro dos meus seguidores... Mas você conseguiu seguir? Não, eu não consigo fazer isso por aqui, porque eu teria que entrar no perfil dele, aí eu vou sair da live, entendeu? Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Então eu... Então vamos ver se ele entra aí. Vê se ele entra. Ele está na live? Não sei. Acho que não. Eu não vi ninguém com esse nome entrar, não. Deixa eu ver. Ai, nossa, já tem gente e coisa aqui embaixo que eu nem tinha visto. Caraca, peraí. Estou aqui amando Lima Meira. Ah, isso é... Claro, Lima Meira. Se soubesse a importância da frequência, pensaríamos duas vezes em manter o medo, a tristeza, enfim. Regenerativa entrou. Milton, sei lá, entrou. Entrou. Um monte de nome. O que que eu não estou... É, não vi nada não, Carol. Não? Não. Vamos continuar. Ele falou que me mandou convite. Como eu faço? Como assim me mandou convite? Ah, eu estou com Carolina, né? Não estou com o sueco. Eu acho que dá pra ver se ele te segue, ele vai ver que você está ao vivo. Tá. A gente vai parar a live e acho que pra quem estiver assistindo ou gravando a gravação depois vai ficar meio chato, né? Espera aí, só um pouquinho. Tá bom. Não fica não. Fica tranquilo. Não, tudo bem. Enquanto isso, eu faço palhaçada aqui. Não, 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 enquanto isso eu faço palhaçada aqui. Isso. É. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Não, olha gente, esse aqui fui eu que pintei. Vou fazer então coisas mais interessantes. Palhaçada também é legal, mas vai dar na mesma. Vai ser palhaçada também. Olha que legal, faz tempo que eu não faço isso, mas adorava. Vou voltar a pintar. São lenços e charpes que dá pra botar assim na cabeça. Fazer a madalena, né? Vou fazer a madalena aqui, ó. Dá pra fazer a madalena. Adorei. Viu? Hã? Peraí, deixa eu fazer uma madalena aqui. Bem bonitinha. Como será que era ela? Mas ela deveria usar alguma coisa assim, né? De alguma jóia, alguma lenço naquela região. Olha. Ficou charmoso, hein? Adorei. Cara, a gente precisa conversar sobre madalena. Eu tô aprendendo algumas coisas. A gente precisa realmente conversar sobre madalena. Depois eu vou pôr um rezo dela também. Essa live vai até tarde, viu, Dei? Espero que você não tenha sono. Não, eu fico aqui. Só vinha depois que você estiver dormindo. Não, até tarde depende. Mas tá cedo ainda. São nove da noite ainda. A gente só tá uma hora, só. Ah, é? Parece que faz muito mais tempo. Parece que faz muito mais tempo. meu Deus, meu Deus, o meu marido, o meu namorado. Você ainda tá procurando o nome dele aí, mulher? Deixa ele te achar. E o Ixing? E o Ixing? E o Ixing? Deixa ele te achar. Deixa ele te achar. Sim. O Dê? E o Ixing? É. Que Ixing maravilhoso que você jogou pra gente, mulher. Pena que você não tirou foto das varetinhas lá. Eu queria ver como é que é. Vamos fazer uma sessão ao vivo? Lá na minha bio tem, na parte do... A minha bio precisa ser reformada, mas a parte do Ixing tem bastante coisa legal lá. Dá pra dar uma olhada. Legal. Não, mas eu queria ver a nossa, o nosso, Jô. Mas viu... Eu sou o canal, nesse momento é esse canal que a gente tava falando que eu exercito no Ixing, né? Esse canal meditativo que a gente tava falando, que a gente tá na presença, na sintonia da abundância, que não é fácil, etc. Mas é... O único caminho, né? É o portal pra não ir pro buraco. Resumindo. É como a gente tem que estar na hora de jogar Ixing, entendeu? Pra gente não influenciar o nosso... Deixa o nosso ego influenciar. Atrapalhar a energia, né? Pra vir uma frequência mais... Que nem você sintonizar um rádio. Se você não tá num estado meditativo, se você não pede proteção, se você fica influenciando com a sua mente, né? Pensando na pergunta ansiosa, etc. É como se a frequência não ficasse tão apurada, entendeu? Dependendo também do tipo de Ixing que você joga, na verdade. Eu também acho que isso influencia um pouco. Um pouco não, bastante. Porque o Ixing de varetas, que eu ensino, né? Que eu faço nas minhas consultas, ele é um dos mais antigos, né? E ele demanda um tempo de jogo e um estado meditativo maior, né? Porque é maior o tempo. Você tem que estar muito na presença pra você ir dividindo as varetas. Porque você não joga, você vai dividindo. Então, você vai tendo uma precisão maior, uma sintonia maior, assim, digamos. Na minha opinião, tá? Uma sintonia maior com o que você chama de força, né? Estar na força. Mas não com uma medicina externa, né? Mas sim, digamos, entrando num portal dimensional, através de um estado máximo possível meditativo, em presença, digamos assim. Sim. Eu faço isso quando eu faço a mesa multidimensional arturiana. Porque eu tô sem meditação, tô só na presença e na conexão. Que legal. O portal deve ser muito louco isso. Não conheço, não. É incrível. Eu posso fazer pra você uma hora. E aí, eu queria fazer contigo a gente jogar um insting ao vivo. Fazer uma live. E jogar... É, só se for do número lógico. Acho que talvez do número lógico. Não sei se... Porque, assim, o insting, ele demanda um tempo. E as pessoas não tem muito tempo de ficar esperando, entendeu? Vai demandar uma concentração. Uma vez eu assisti uma live sua de você fez um jogo pra uma consulta coletiva. É isso que eu tava pensando. Sério? Não lembro. Ué, foi... Quando você me convidou pela primeira vez no Instagram, né? E aí você me chamou pra gente conversar no WhatsApp e tal. Você se apresentou, você falou, eu sou a Denise, xing, não sei o que lá. Eu entrei no seu Instagram ou no YouTube, não lembro. Acho que você mandou um link. De uma live. E aí? Acho que tava você com alguém. Ou era uma gravação de uma aula sua, não sei, de xing. Onde você falava sobre uma leitura coletiva do momento atual da transição de... Sim, mas aí como é que eu fiz? Foi uma interpretação belíssima que você fez com o apoio do Ixing e com o Oráculo que eu achei lindíssima. Eu gostaria que a gente... Sim, mas não sei qual foi que você viu. Foi a do Sagrado Feminino ou foi outro tema? Eu me lembro que você... A do Sagrado Feminino eu acho que eu só comecei a ver. Mas foi uma que você falava sobre a transição de eras. O momento atual, o momento auspicioso, o momento propício, o momento interessante, o momento lindo, puro, belo. O momento, tipo, a luz venceu, a nova era, a era de aquários, a nova consciência, a consciência, sabe? Você falava com as suas palavras, com a tradução do Ixing, foi lindíssimo. Eu queria que a gente fizesse uma atualização disso. E agora? Porque tá manifestando, tá acontecendo. O que o Ixing tem nos dizem? Sabe? Algo assim. Se você topar, a gente pode marcar. O momento atual, né? A gente pode... Sim, porque tá muito dinâmico tudo, né? O Ixing... Aliás, o Ixing é muito dinâmico. Muito dinâmico. Então, eu gostaria, se você topar, talvez amanhã, fazer isso ainda dentro da lua cheia. Amanhã, sexta, maybe. Eu tenho compromisso de tarde, de noite, a princípio, poderia, sim. Né? Início da tarde, eu não vou falar tudo do que hoje. Mas aí, o que eu te proponho? O que eu te proponho? Que a gente faça uma coisa mais prática. Porque, assim, tem três métodos. Tem o método numerológico, que eu só preciso de caneta, papel. E a gente... Eu posso fazer contigo, por exemplo. Então, a gente vai fazer uma pergunta. Por exemplo, essa que você tá sugerindo. E aí, você vai... Eu vou pedir pra você me passar uma informação. E aí... É que eu não vou falar agora, se não pode influenciar você. Você vai me passar uma informação. E aí, a partir dessa informação, eu vou conseguir calcular o hexagrama daquela... A resposta daquela pergunta. Tá? Então, esse é mais rápido, porque é uma coisa que eu consigo fazer em poucos minutos, rapidinho. Ele não é tão apurado quanto as varetas, que demora bem mais. Mas é um método também seguro, digamos assim, né? Só que ele dá menos possibilidades de respostas, porque ele só acessa os hexagramas. Ele não acessa as linhas, né? Cada hexagrama são seis linhas. Então, você pode ter uma resposta em uma dessas linhas, ou mais linhas de resposta. E aí, aumenta a quantidade de possibilidades, né? Mas nesse numerológico, não. No numerológico, a gente consegue... Porque os outros, eu tenho que botar o pano, e aí jogar, e aí demanda de eu ter um... Sei lá, não sei. A gente pode pensar nisso, mas a curto prazo, eu acho que o numerológico é mais viável. Vamos pensar... De repente, a gente sente na hora o flow. Você fica aí, você monta o seu altarzinho aí, acende uma vela, deixa as varetas do lado, acende um incenso, prepara o campo, deixa uma água, uma jarra, um cristal. E aí, você deixa as varetas montadas. Começamos conversando, dialogando, cooperando na construção coletiva da pergunta. Aí, a gente lança perguntas, você começa com o numerológico, a gente explora um pouco isso, e, de repente, joga as varetas, se fluir. Vamos sentir. Pode ser. Pode ser. Bora, então. Pode ser. Qual vai ser a pergunta, né? Vamos intuindo, vamos recebendo até lá. Mas, ó, cadê o Mário Regis? Meu Deus, meu amor, venha. Então, o numerológico, pro meu momento, também, eu acho que é mais viável, viu, Carol? Vamos deixar as varetas, porque demanda mais energia, sabe? Eu tô num momento, assim, de economia de energia, assim, usando a energia pra minha própria usina. Tá bom. Autocuidado em primeiro lugar, é isso aí. Bora ficar em conexão pelo coração e tamo junto, mana. Always. Então, ó, vou trazer um rezo aqui, bom. Eba! O meu amor não chegou ainda, então, vamos lá. Eu amo essa canção, a gente ama, é nossa, muito, representa a gente. Então, é um convite também, né? Queria estar te vendo, cara, que saco isso. Eu tô te vendo e me vendo. Ah, não sei porquê, eu tô daqui, sim. Vou aumentar um pouquinho o som. Vê se dá pra escutar. Acho que dá. Dá? Dá? Não. Tava escutando uma batucada aí que você tava fazendo. Aqui, ó. Agora... Perfeito. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando os alquimistas. 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 Estão chegando a eles. Eu tinha pensado mesmo Ter um momento música de cantoria Mas não sabia como E você veio com isso, né? Que legal Óbvio Senão não seria Joe Não seria Io Caroline Steiner La curandeira italiana La bruja Cadê meu alquimista Mago maravilhoso Entra aqui, amore mio Cadê ele? Como é que faz pra ele entrar? Dê, você que é a Ah, você é narrativo O Aziz fala, eu tô aqui É esse? Não, eu tô aqui não é o meu amor Cadê? Ele é Regis Mahadev Mahadev Bonito? Mahadev significa mesmo o que? Mahadev? Acho tão bonita essa palavra O nome dele Não é Mahadev, é Madhava É porque o nome dele espiritual é É assim Calma, que eu tenho que me concentrar É assim Madhava Anandadas Ele tá falando Acho que é ele, viu? O que tá falando aqui Sou sim amor Amor, você tem esse nome? É de narrative Nossa, eu adorava O Aziz Regis Madhava É Você escutou a caramba? Então Ele é ele mesmo É Então Então convida ele Por favor Ah, tá bom Vou ver se eu consigo Mas aí eu não sei Porque eu ainda não sigo ele Mas deixa eu ver se aparece aqui Ah, aqui ó Sugestões Senhor da doçura É o meu amor Senhor da doçura Apareceu só que o O convidado Tá desligado Por que o convidado Tá desligado? Amor, aceita o convite Eu não consigo Convidar O convidado É Mostra aí como Apagado Carol, olha Minha sugestão é A nossa próxima live A gente podia fazer Pelo meeting Google meeting Porque Lá A gente mandou do link Qualquer pessoa pode pedir pra entrar Muito mais fácil Entendeu? Sei lá A gente divulga isso De alguma forma Pra poder ter mais abrangência Mas Pelo meeting é mais estável O Instagram fica caindo Toda hora da bug Alô? Não Não Por favor O amor é meu Pede para entrar na live Amor Tem um botão Madhav é senhor da doçura Ele tá falando aqui Pera aí Deixa eu ver Aqui Pera aí Madhav Senhor da doçura Madhava Ananda Dá sim Servo da bem-aventurança Do Deus Da doçura Eu tô no computador Não dá Ele falou Mas ele tá participando Escrita Mas ele já está aqui Não é? Hã? É Mas você viu Então eu vou entrar Pelo computador Calma amor Eu vou ligar pra você Pelo computer E eu fico calma aqui Enquanto isso De macaca De auditório Não senhora Não Não Calma Ele tem boas notícias Para nós Outras No dia fora do tempo Amor Emio Manda o link Eu vou entrar na reunião Com vocês Vocês vão participar Aqui pelo computador Calma aí Pera aí Você vai gostar Te garanto Vai contando Enquanto isso Enquanto eu me conecto Com eles aqui Ele e o Gui Mário Madhav Me dá um tema Senão eu fico um pouco perdida Até eu conseguir Vou te dar um tema Vou te dar um tema O tema Descubra O tema Qual o tema Amor Manda o link Da reunião Estou ficando aqui Está muito seco Aqui na Satuba City Texas Então olha só Deixa eu te falar uma coisa Acabou a minha água Carol Carol Dá um tema Pelo menos Vou te dar um tema Sabe qual é? Sabe qual é o tema? Ai caramba Como é que eu entro Na reunião Que ele está Meu Deus Me manda o link Amor emio Pera aí O tema é o seguinte Você vai saber E você vai ter anotado aí É só você abrir o nosso WhatsApp Você tem tudo anotado Mas eu lembro E você também Eu não vou abrir nada Porque senão a live pode cair Cara Aí vai ser uma complicação Seja simples Eu estou na minha fase simples Complexidade pra mim Não está entrando mais Na minha vida Na minha cabeça Não consigo mais viver complexidade Só minimalismo Simples Ideograma Sabe? Sei Então olha só Eu vou te falar uma coisa É uma coisa bem simples Vou te falar uma coisa Deixa eu desligar o guacamayo aqui Que é a arara A força da arara maravilhosa Está trazendo os bons ventos A sabedoria Da floresta Que bom Está do alto Dos céus e tal E o rolê do... O rolê do... O rolê do tema É o seguinte O Icing Carol Quem que é o louco Paciente Ou a louca Paciente Que está nos escutando Até agora Do jeito que a gente está Conversando Totalmente De uma forma Aleatória Então calma O Mário Tem que entrar aqui O Mário e o Gui Estou esperando eles Não Por mim Agora quem está assistindo A gravação depois Ou ao vivo Que tem que ter um pouco De paciência Esteja muito na vibe Realmente Para ser tão sim Paciente O que eu sempre digo O que eu sempre digo Espero que funcione Para você também É um convite Quando a gente Faz alguma coisa Qualquer coisa Que eu faço Uma cerimônia Sim Já sei Uma comida Um banho Que eu me dou Eu faço Por mim Em primeiro lugar Eu estou fazendo Essa live Por mim Em primeiro lugar Por você Em segundo lugar Por nós Pelo todo Blá 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 Então se alguém Vai assistir Ou não Não me importa Eu estou entregue Legado E o mais importante É o momento presente É o que a gente Está vivendo aqui Agora Em presença A gente está em comunhão Num dia fora do tempo Celebrando a vida Nessa lua feia Maravilhosa E estamos Deixando um legado Aqui Uma história linda Olha só Dê O que eu quero Te falar É que o Mário Não mandou O link Para a reunião Filho da mãe Qual que era o tema mesmo? Para eu falar Nos momentos De pausa? O tema É o Ixing É o jogo Que você Fez Jogo não A consulta Esse oráculo Essa sabedoria Cósmica E universalista E universal Transcendental A consulta Que você fez Sabe Desculpa Para eu não esquecer Para eu não esquecer Rapidinho Que eu ia falar Desde o início Que teve super a ver Com a sua fala Do início Até agora É que Você vai gostar Muito no Ixing E aqui o Ixing Ele tem essa característica Matriarcal Entendeu? Porque Esse tal Que é Que é a origem Para onde a gente Deve estar retornando Estamos retornando E devemos retornar Com consciência Digamos assim Ele é um grande vazio Que tudo contém É uma energia Como se fosse Um buraco negro Algo assim Me remete muito a isso Sabe? É uma coisa É uma coisa Que tem tudo E é vazio Mas ao mesmo tempo Contei tudo E cria tudo Ele é anterior Ao onipotente Ao um, né? Ele é anterior A onipotência A androginia A unidade Que é onde A maior parte Das religiões Para no Deus Onipotente É anterior a isso Então a gente vai Para um momento Em que a gente fala Do céu anterior Que é anterior A criação Então essa grande energia Digamos assim Um grande Geocósmico Sei lá É porque é inominável A gente não consegue Inominar Mas assim A gente fica tentando Colocar em linguagem Algo que não tem como Colocar em linguagem Não tem como medir Não tem como nomear Não tem como Porque é uma coisa É tudo Muito grande E muito sagrado Que é a origem de tudo E que é infinito É imutável É permanente Na sua imutabilidade Imutabilidade E aí quando isso aí Começa a se manifestar Se manifesta Através Eu chamo Assim Aí já são as minhas palavras Mas assim Tentando traduzir em palavras Que eu aprendi Aí com Digamos assim Um super Abençoado Mestre Que foi meu primeiro mestre Oficialmente Que foi o Uji Shen Que já fez a passagem Já ascensionou Se Deus quiser Se Deus Como você fala Enfim Acredito que sim Ou se não Está no processo Porque é uma pessoa Foi uma pessoa Muito abençoada É uma pessoa Muito abençoada Que conseguiu Na sua visão Sagitariana E de cão No horário Para o chinês E etc E etc De superação De vida Ele simplesmente Ele sabia Chinês erudito Do Tanto ler Quanto falar Ou entender E ele Trouxe para a gente Conhecimentos Milenares Assim Ascestrais Clássicos Do chinês erudito Para o português Então fomos abençoados Sem nem assim Ter consciência Na época disso Eu tinha muito Assim né Fui tendo depois Dessa oportunidade Você tinha quantos anos? Você tinha quantos anos? Cara Assim De quando eu fui para Taiwan Eu tinha Acho que 22 Ou 23 Acho que eu fiz 23 Na volta Uma coisa assim Foi em 91 Uma menina Né mana Só seguindo Eu falei Eu entrei de gaiato No navio Entrei de gaiato Tipo Eu sabia que eu estava vendo Era algo bonito Especial A origem daquilo tudo Que eu já estava estudando Porque eu comecei a estudar Em 87 87 com ele 87, 88 89, 90 E 91 Sujei essa oportunidade Como é que você recebeu Esse chamado E seguiu ele? Atendeu ele? Como é que foi Essa influência na tua vida? Como é que chegou isso Para você? Com essa idade Tão jovem Cara O que eu me lembro De mais antigo É Foram várias noites Em que antes de eu dormir Eu não sei se eu não conseguia Dormir também muito bem Mas eu Eu deitava para dormir E eu ficava fazendo mudras Ah E eu tinha uma sensação Que aquilo tinha a ver Com alguma coisa cósmica Mas eu não tinha ideia Era criança Eu não sabia O que aquilo significava Hoje eu sei Eu fazia mudras Né? E aí Nós vivemos Na época Antes da adolescência Eu acho No final de infância Foi anos 70 Né? Então O meu pai Tinha disco Ele tinha uma veia Apesar de ser intelectual E muito mental Etc Não ter religião Não gostar muito Dessa coisa da espiritualidade Mas ele Era muito ligado Nessas coisas Acho que era um lado dele Que chamava Que ele não se deixou Sabe? De mergulhar Foi para o lado mais político Mais político-mental Essas coisas assim Mas depois No final Ele já fez a passagem No final Ele até Buscou De novo Essa filosofia toda Na verdade Eu acho que teve A vida inteira Ele foi Várias facetas E aí Tinha um disco De música indiana Em casa Eu botei o disco E eu me sentava Para meditar Com música indiana Hoje eu me lembro disso Na época A sensação que eu tenho Hoje em dia É que eu tinha consciência Mas não tinha Sabe? A minha consciência Tinha consciência Mas a criança Não tinha consciência Sabe? Assim É muito louco E aí eu tinha Essa busca Porque ela foi Vindo Acho que vem De outras Encadernações Porque Meus pais eram Arteus Eram mentais Muito mentais Assim Já tinham Um trauma De seus antepassados Serem muito Católicos Muito isso Muito aquilo E aí Eu fui criada Numa família Que não tinha isso Assim Muito oficialmente Desenvolvido Existia uma busca Para a terra Assim Meio Meio Para outros cantos E E aí Eu tinha Essa ânsia Desde cedo Eu tinha Essa necessidade Eu me achava Um peixe fora d'água Uma ovilha negra Família Eu sentia Uma conexão Muito forte Com o céu E com a terra Que hoje Eu chamo Que é a cosmogonia Que é a origem E princípio Do universo E a biofilia Que é o amor A vida Essa Essa nossa Reintegração Com a natureza Com o céu E com a terra E eu sei Que a minha missão É essa Cada dia que passa Ontem eu tive Mais uma informação Que a minha missão É uma missão De comunicadora Mas uma missão De comunicadora No sentido De estar aqui Como esse canal Como você estava Falando antes Esse canal Entre o céu E a terra Com os meus dons E as coisas Que eu gosto de fazer Tem que ser o dom Que você gosta também Porque Essa mudança De visão De a gente estar aqui Com prazer Com Permissão De se sentir feliz De se sentir pleno De estar conectado Com isso tudo Sim Ah, mas sim Então aí eu fui indo Eu tinha Ah, ia na missa Com a minha avó Não curtia Tinha uma tia Que era Não sei se era Da Umbanda Da Espiritismo E eu achei Que negócio Meio doido Mas também Não era a minha praia Mas foi bem forte A experiência também O meu pai Começou a estudar Não como Como religião Ele começou a frequentar Também o pessoal Do Candomblé Fez tese Porque ele é muito Fez tudo Tese Doutorado Um monte de coisa E eu fui Para aquele outro lado Eu sempre fui Muito da coisa Sou sendo editora Então eu preciso Dessa coisa Da matéria Da prática Da arte Criatividade E eu já sou Muito mental Já sou muito Da fala Da escrita Eu senti Que eu não ia conseguir Por aquele caminho Que eles iam Que a minha família Uma grande parte Da minha família foi Que é esse caminho Mais acadêmico Até tentei Em alguns momentos Mas não fui aceita E hoje em dia Eu dou graças a Deus Porque Não era realmente O que eu vim fazer aqui Então quando eu estou Conectada Estou na natureza Eu vejo que é isso Eu vim aqui Cocriar o Paraíso na Terra Com os meus dons Artísticos Os meus dons De harmonia De beleza De radiação de luz De radiação de amor De radiação de alegria Então para isso Eu preciso estar plena Eu preciso estar plena Eu preciso me permitir isso Realmente estar Vibrando nisso Ou pelo menos Nesse compromisso Nessa busca diária Para Poder estar com Meu copo Meu copo limpo Minha antena Sintonizada Na frequência cósmica Ah, mas sim Eu acabei não voltando A questão da cosmogonia Então Na hora que vai Manifestar Esse mundo Tem Uma figura Que está nessa live Que eu fiz Do Sagrado Feminino Que é uma figura Chamada Dambu Que é a Sagrada Mãe das Estrelas Então ela é Digamos assim Uma divindade Mó Feminina Sim Que ela É como se fosse Um útero Então Todo esse Péu anterior Essa energia Amórfica Que tudo é E que é ao mesmo tempo Um vazio Que é infinito E que é Imutável E grandioso Quando ele vai se manifestar Passa por esse Grande útero Digamos assim Que eu chamo Que é a Sagrada Mãe das Estrelas Porque ela cria O tempo O destino dos seres humanos E todos os universos Todas as constelações As estrelas Só Só isso Então Então Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Amor Amor Gui Gui Amor Ai que saudade Amor Amor É meu Que saudade Amor Amor Presta atenção Gui Tudo bem Gui Tudo bem Gui Para de falar Mário Regis Gui Você está ao vivo Mário Regis Gui Ele não para de falar Olha eu não estou vendo nada aqui Eu só estou escutando vocês Só para avisar Então Tá Só uma coisa Amor Presta atenção Você está ao vivo Vocês estão ao vivo Gui Tudo bem Boa noite Gui Bem vindo Você está fazendo uma reunião Presta atenção Então Está na reunião ao vivo Mas deixa eu contar uma coisa Gui Tudo bem Boa noite Gui Bem vindo Gui Amorim Gui Amorim na live Deixa eu ver se eu consigo pôr o celular Para mostrar eles aqui Dê um oi galera Pera aí Gui Amorim E Mário Regis Mário Madhav Meu amor Amor é meu Deem um oi Please Faz o check-in aí Vocês Faz o check-in Mário Regis Amor é meu I love you Amor Faz o check-in Da reunião ao vivo Da live Deixa eu contar uma coisa Para vocês Ai o Gui vazou O Gui vazou Amorim Será que ele está chateado? Ele chamou o Gui E saiu Amor Então fica aqui comigo Olha só Deixa eu te contar uma coisa Amor Não me muta Eu estou falando com você Carol Só uma coisa Amanhã Eu tenho Eu tenho um compromisso Amanhã E talvez a gente ainda faça Essa segunda live amanhã E dentro da minha Configuração aqui Dentro da minha Configuração aqui de auto-amor Eu estou tendo que ter mais cuidado Comigo Em outras coisas Então assim Até o desacelerar da live Então tipo Eu acho que rola até ficar Até umas 10 Que é o horário que eu termino Minha aula também online Entendeu? Normalmente Tranquilo Para depois ficar meio Constrativo Para mim Tá Tranquilo Amor Emi Presta atenção numa coisa Amor Eu vou te tirar da chamada Amor Você está na live Comigo Comigo Com a Denise Barstead A monja Denise Banin Taoísta Muito prazer Ele saiu Ele me tirou da reunião Filho da mãe Que injusto Ele me tirou da reunião Todo mundo está aqui Que está na live Carol Mas sabe o que eu queria Que você contasse? Sabe o que eu queria Que você contasse? Depois ele vai Eu vou chamar ele De novo Eu duvido que ele não venha Você sabe o que eu queria Que você contasse? Que eu queria que você contasse Sobre a consulta do Sting Que você fez para a gente Para mim Para mim Contar o que? Contar o que você sentiu De contar Dentro do seu bom senso E tal E a gente talvez Lê aqui a pergunta E você Ah, mas eu não tenho Você está com ela ali? Eu não estou com ela aqui agora E assim Tipo Eu jogo E eu não fico muito pensando No que eu joguei para o cliente Porque Senão eu fico meio Pegando karma E também Acho mais ético Sabe? Tipo Só ser um canal E não ficar ligada lá No que saiu Então você vai ter que me relembrar E aí Talvez eu lembre E consiga falar para você Pode ser? Vamos dialogar Vamos dialogar sobre O que a gente Tá O que a gente sentiu de falar Tá? Uhum Então Deixa eu pegar a pergunta aqui A questão que a gente jogou Para o oráculo E lembrando que a Denise Jogou, né O de varetas, né A consulta com as varetas É que são como se fossem antenas, né As varetas de Uhum E eu lembro que você super se conectou Você levou dias Eu lembro que você super se conectou Você levou dias Para entrar em contato Para fazer a consulta Para estar em presença Você inclusive Tipo Completou depois o áudio Aprofundando depois Então foi incrível a sua consulta Olha, realmente um canal você Gratidão por isso Imagina Que isso Eu que agradeço Por poder estar servindo também, né Uhum Porque a gente tá aqui Mas a sua foi interessante Porque eu fiz por parte mesmo Eu não costumo fazer assim, né Mas eu me lembro que Foi de acordo com o meu momento Porque Eu preciso realmente estar com Uma quantidade de energia Para poder estar fazendo algo bom, né E eu não gosto de fazer coisas ruins Quando eu faço, eu faço para ficar bom, né Essa é a minha lógica, assim Sim Então É que eu posso dar o meu melhor, né Não fazer nas coxas, digamos assim Então Para você dar o seu melhor Você precisa estar Na presença, né Precisa estar com a energia disponível No momento, minimamente E para gravar Ainda tem que ter Um espírito, né Para poder falar Com uma voz Bacana Que possa transmitir também Para a pessoa Aquilo lá Sim Então como está tudo muito dinâmico Né E demente também do ambiente, né Tem um ambiente tranquilo Eu sempre faço mantras antes Para me proteger Para pedir permissão, né Orientação Para pedir para eu ser só um canal Não interferir, né Com o meu ego Nem absorver Enfim Então tem tipo um ritualzinho Assim que eu faço É Para que possa ser A resposta mais pura possível, né Mais Conectada possível, né E estar à disposição Para ser esse canal, né Então acho que foi isso Acho que o que aconteceu No seu Foi que eu Eu fui pegando os momentos Que eu tive Essa Essa configuração Aí que eu falei De De disponibilidade, né De tempo Sentir que estava Numa boa hora Enfim E eu estava Exato Foi meio assim Eu acho que aconteceu Mas parece que para você Foi até bom ter feito assim Que você foi Assimilando as coisas, né Pelo que eu entendi Exato Exatamente E tenho assimilado Por isso que eu quero muito Fazer essa live de amanhã Também Para a gente continuar Inclusive Que eu sinto que vai ter Boas Bons insights Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou ler aqui a pergunta Vou ler o objetivo Relacionado ao pergunto E vou dar uma pausa ali Para ir fazer um xixi E já volto Enquanto você vai Eu preciso também Eu fiz de água quente Porque aqui está muito seco E minha água acabou E aí começa a ficar Sem voz Eu vou deixar Eu vou deixar Uma música tocando E aí Eu te mandei Só lembrando Só lembrando Eu te mandei pelo WhatsApp, viu Só lembrando Só lembrando que são 20 para as 10 Daqui a 20 minutos Eu vou me recolher Porque eu estou ficando Um pouco cansada Eu não quero abusar Sabe? Sim, claro É rapidinho aqui Tá Então um minutinho só? Tem gente entrando Na live também Sério? Legal Então eu vou deixar Uma musiquinha rolando aqui Que eu já sei até qual é É óbvio E aí a gente A gente vai lá Enche a garrafa de água Faz xixi e volta Enquanto a música toca Beleza Só que então Eu vou fechar a câmera? Você fechou assim? Não Não Vou deixar aberta Eu vou fechar a minha então Tá Se eu conseguir Ó Vou deixar espiroso E já volto Acho que eu não volto Ah, consegui Segui fechando Vindos da mesma estrela Por debaixo dos mundos Nos espalhamos Escutando histórias E aprendendo um tanto Por diversos mundos Nos espalhamos E quando estamos prontos Nos reencontramos E quando estamos prontos Nos reencontramos Entre milhões de pequenos grãos De poeira estelar Ousamos nos encontrar Ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos De poeira estelar Ousamos nos encontrar Ousamos nos reencontrar Ousamos nos reencontrar Ousamos nos reencontrar Fazendo festa Fazendo festa Fazendo fogueira Mas quando chega a hora Voltamos nos reencontrar Voltamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos De poeira estelar Ousamos nos reencontrar Ousamos nos reencontrar Ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos De poeira estelar Entre milhões de pequenos grãos Entre milhões de poeira estelar Ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos De poeira estelar Ousamos nos reencontrar Ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos De poeira estelar Entre milhões de pequenos grãos De poeira estelar Ousamos nos reencontrar Ousamos nos reencontrar Entre milhões de pequenos grãos De poeira estelar Ousamos nos reencontrar Ousamos nos reencontrar Eu vou fazer um xixi, pegar a água e já volto. E é que um dia alguém vai assistir isso aqui, né? Porque não tem ninguém, né? Ih, olha essa. Escutem. A nossa profundeza está mudando. A era está querida e o coração da criação, algo novo está nascendo. Estamos despertando de um longo sonho coletivo. Um sonho em vivo, nas profundezas do útero da nossa Mãe Terra. Agora é a hora de uma grande virada das rodas cósmicas. Que resultará na reforma da nossa Mãe Terra. O que será o gatilho de uma transformação radical na consciência. Na maré galáctica, uma onda de luz está descendo sobre a Terra. Ativando o mais alto potencial, elevando a frequência. A realidade está sendo reformada, redefinida. A ativação de novas vias neurais irá desencadear novas percepções. Novas informações, novos impulsos e uma recalibração do DNA. Abra-se para essas frequências dimensionais superiores. Deixe-os sem ir. Amem uns aos outros nestes novos tempos. Seja gentil com as outras pessoas. Reúna-se em comunidade. Compartilha-se em si mesmo. Viva o seu sonho. Viva o seu coração. Abra. Abra-se. Esteja preparada para os desafios que virão. Os tempos sombrios de caos e agitação. Vamos experimentar uma recalibração dinâmica dos campos eletromagnéticos e dos sistemas da Terra em uma escala de bala global. Esteja presente, esteja calmo e centrado. Tente não julgar o que está acontecendo. Renda-se ao processo. Mantenha-se firme na sabedoria do que está nascendo. O processo de nascimento é um empreendimento em que uma tarefa de fardo e frequentemente uma luta intensa. Esteja no coração. Conecte-se aos amigos e familiares amados. Lembre-se que isso também passará. E é uma purificação necessária. Uma grande expulgação de tudo o que não está em ressonância ou o que está nascendo dentro de nós. Todos serão redimidos e reformados de maneiras milagrosas. O caos se tornará paz e a tristeza se tornará alegria. Confie, confie, confie com o amor. Borboleta é uma demonstração maravilhosa do poder da confiança e da vulnerabilidade. E do milagre da metamorfose. Afinal, o que é uma borboleta, se não o florescimento de malagar, além dos seus sonhos mais selvagens, emergindo no ventre da crisálida, a borboleta descarta sua seda e concha restritivas para herdar um novo imagem de flores, brisas e sol brilhante. Um mundo de liberdade e delente e uma celebração da sua natureza divina. Abrindo suas asas pela primeira vez, ela não tem ideia de que se pode voar. Ela simplesmente abre suas asas em perfeita confiança e é transportada sem esforço para a dança em espiral do voo gracioso. E tudo o que resta, então, é a alegre participação no êxtase divino da criação. Conforme você direciona a sua luz para dentro e testemunha a sua verdadeira natureza, você se torna um espelho vazio e vai além de crenças ou doutrinas, dissolvendo os véus e que não tem fome, toma fome. Indo ou vindo, estamos no lugar certo. A medida que os véus são levantados, perceberemos mundos de beleza inimaginável. Mundos astrais de luz, autotransformados, brilharão e interpenetrarão a densidade da matéria, tornando-a translúcida, menos densa e mais permeável aos nossos pensamentos e sentimentos. A realidade multidimensional e a interconexão de todas as coisas serão tão claras quanto a luz do sol. E assim como a luz não está separada do sol e a outra onda não está separada do oceano, então devemos perceber nossa conexão com a fonte e nos reconhecer uns nos outros. Como um vasto oceano de amor e luz, deixe o divino reconhecer o divino. As luzes encontrarão outras luzes. Então revela com Gael e daqui a pouco já vai pra ir dormir. ...dentro de você também acenderá dentro da vida das pessoas. Em um brilho majestoso de consciência que ilumina o mundo em sua magnificência, um novo mundo sem medo, sem medo, sem ganância, sob a guarda segura de uma espécie de esperma, manifestando paz com amor, luz e celebração. A Mãe e a Mãe divina poderá abençoar todos os seres conscientes com seus filhos. que os ascensionados abençoem a humanidade e a religião seja varrida pela revelação do que somos. Que os filhos da Terra entendam que este é um lugar de nascimento para uma nova humanidade. o nascimento de um novo ser humano totalmente desconectado do passado, liberado, transformado, metamorfoseado em um ser multidimensional, consciente, inteiro, e livre. Maravilhoso isso, hein? Você escreveu? Não. O quê? Deixa eu abaixar o som aqui. Não, eu só traduzi e narrei. É a pedra fundamental da Impulso Eco. Que lindo. Para mim é a tradução. Mas quem que escreveu, canalizou? Quem? Quem canalizou foi o Darpan, que é um chamazão. Um cara maravilhoso, um cara incrível que eu não conheço tão bem, mas eu conheci justamente por essa canção, por essa canalização, por essa mensagem maravilhosa, nessa tradução da nova era e da transição planetária. E eu conheci na pandemia, chama Metamorfoses, a original. Tem tanto o original, tem o link do original no nosso Spotify da Comunidade Impulso Eco, tem lá o episódio com a pedra fundamental da Comunidade Impulso Eco, que é essa que a gente escutou agora, que é a minha tradução e a minha narração. E tem lá o link do original Metamorfoses do Darpan, que está no Spotify também. E na Impulso Eco, no canal do YouTube da Impulso Eco, tem a pedra fundamental da Impulso Eco, que é essa que eu narrei, tem lá no YouTube com um videozinho, com algumas imagens acompanhando e tal. É muito lindo, é muito profundo, dura uns nove minutos e pouco. É muito maravilhoso. Agora eu acho que eu já escutei. Mas agora, nossa, agora foi mais, acho que eu escutei mais assim, rápido, não sei, agora eu fui mais consciente, sabe? Pois é, e tudo a ver com o programa da aula, né? E é tão literal isso, né? Pois é. Sincrônico, né? Inclusive, ter automaticamente na minha playlist entrado esse, depois do resto, né? Sincrônico, na hora da nossa pausa, os dez minutos de pausa que a gente precisava, né? E ele falou da borboleta, eu vim com uma borboleta aqui. Ele não, né? No caso, você falou. Tá vendo a minha borboleta? Aham, aham. Que doido, né? Total, maravilhosa. Dourada, hein? Dourada, hein? Eco, eco, eco. Eco, eco. Pois é, mana, tá tudo acontecendo, é real, é lindo, é maravilhoso. Eu tava pensando aqui, né? Eu acho que os seres humanos, eles estão nesse caminho, mas eu me pergunto, qual o limite entre você estar nesse caminho e você conseguir 24 horas por dia ficar nessa sintonia? Que eu acho que quando chega assim, aí você já começa a entrar num nível mais de bodhisattva, né? Eu não sei, tenho essa sensação, né? Porque não é fácil a gente ficar 24 horas por dia nessa frequência, né? É um progressivo, né? Acredito eu. Depende dessa disposição da prática diária, né? Dessa entrega, né? Sim, acredito que sim. Eu sinto assim. Comigo é assim. Assim, eu percebo em mim. Engraçado que, assim, foi tudo acontecendo comigo de uma maneira natural e eu fui me dando conta e me percebendo e tomando consciência, literalmente, né? A luz da consciência, a expressão... Ah, olha aqui também, ó! Aqui também, ó! Tinha esquecido! O que que é? Boboletas! Ai, que linda! Agora que eu vi! Maravilhosa! Dourado, verde, em esmeralda, verde, esperança, beijo abundante. Azul! Azul, Arcanjo Miguel. Ai, que maravilhoso! Azul, Arcanjo Miguel. Total, total. Nossa, Arcanjo Miguel é um dos meus guardiões, os nossos guardiões da nova era, né? Da consciência inconsistência, dessa nova consciência que a gente tá migrando. A gente ainda tem, infelizmente, mas rapidamente acendendo e catalisando a transformação, né? Muita gente ainda na alma, na consciência racional e lógica, né? Mas a gente tá precisando expandir pra alma da consciência, mas pra além disso, a gente precisa expandir como humanidade como massa crítica pra consciência imaginativa, que é o pensar do coração, né? Que é o pensar transcendente, transcendental, conectado, céu e terra, né? Aí a consciência inspirativa, o sentir transcendental, conectado, céu e terra. E, por fim, a consciência intuitiva, o querer plenamente conectado, céu e terra. terra, né? Então, eu sinto que isso que você tá falando, eu traduzo, isso é Rudolf Steiner, A antroposofia, ele traz esse arquétipo e essa nova era, essa nova consciência, Arcanjo Miguel é esse guardião, é esse protetor, é esse guia, é essa guarda real de Miguel, né? que nos protege e apoia e ancora e viabiliza e manifesta toda essa transição planetária com a guiança e bênçãos do Conselho Galáctico, né? Então, quando eu tava lá na matiqueira a última vez, eu recebi, foi um misto de receber com escutar também um áudio do Trigueirinho, você conhece o Trigueirinho, né? Sim. E eu escutei o áudio e ao mesmo tempo eu tava, foi muito louco, eu tava recebendo também e eu comecei, eu tenho o hábito de escrever nas paredes, assim, desde pequena, escrever as viagens e tal, poesia ou alguma frase que eu recebo e aí o que veio foi essa informação que o Trigueirinho confirma, né? Sim, ele fala que o Arcanjo Miguel, ele seria como se fosse nessa egrégora, nessa hierarquia, dessa egrégora, digamos assim, ele fosse tipo um general designado pra certas funções, né? Aqui na Terra, de Sananda, que é Yeshua, que seria Yeshua. Sim. Entendeu? Sim, Cristo, né? É. É que eu não gosto de Cristo, a palavra Cristo, eu acho mais bonito o Yeshua. Ah, eu gosto. Ah, eu também gosto de... Eu não sei. Mas Cristo... Essa coisa de cruz, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Cristo não é o Jesus, né? Cristo não é Jesus. Jesus foi o homem que... É, é. Que encarnou ele, né? Que encarnou esse espírito, né? Que encarnou Cristo, a consciência crística, que é coletiva, mas esse homem, Jesus, acendeu, se conectou, manifestou-se Deus em Gaia, e, então, e, portanto, manifestou a consciência crística, né? Enfim, só que a igreja torceu tudo, né? E virou Jesus Cristo, que salvou Madalena, prostituta, outro absurdo, né? Uma deusa, uma rainha, uma bruxa, uma curandeira, uma maga, uma alquimista, a mulher do Cristo, a companheira, a amante sexual do Cristo, né? A própria contraparte feminina do Cristo, né? A manifestação da luz e do amor divino, Zingai, e é uma manifestação coletiva, está dentro de cada um de nós, a consciência crística, a consciência de Madalena, a consciência de ambos, que é uma só, integrada, cada uma delas integrada, e integrando plenamente, conscientemente, masculino e feminino, mas cada qual, com a sua característica, as suas qualidades, né? Como a gente já falou antes, hoje aqui, mais cedo, são as qualidades femininas, que é o que a gente aqui, nessa caminhada, somos Madalena, ancorando e manifestando essa consciência coletiva, tem essa qualidade mais feminina, mais venusiana, mais do amor, do acolhimento, da leveza, da criatividade, da arte, da beleza, da abundância, patriarcal, né? Essa qualidade matriarcal, dessa sociedade, dessa nova era matriarcal, que a gente quer cocriar, que é assim que eu tenho sentido, e recebido, né? E você trazendo a beleza do Xing, do Taoísmo, da sabedoria ancestral, milenar chinesa, que gratidão por isso, te honro, te vejo, viu, mana? Quero aprender muito com você, e vivenciar muito. A gente está aprendendo uma com a outra, né? Desde o início, eu acho que essa troca, eu não sou maior que você, não me sinto maior que você, eu não considero isso, assim, né? Eu acho que a gente, cada um está num caminho, e a gente, se a gente sintoniza, é porque a gente está na mesma frequência, que talvez a gente esteja no mesmo nível, só que de caminhos similares, que levam mesmo, e que se cruzam em alguns momentos, são complementares, são, são, como se chama, paralelos, alinhados. É, tipo aqueles grupos, né, que faz assim, como é que fala aquilo? Você lembra aquele, quando você tem um círculo, vem outro círculo, aí tem aquele consenso ali, aquela integração. Uma intersecção, uma intersecção, né? É. Exato, é um elo, é um elo profundo mesmo, anímico, espiritual, essencial, né? Muito lindo, mana, gratidão por isso que eu encontro. de uma idade mesmo, que eu acho que está se reencontrando, né? Para passar por isso tudo, né? Eu acho que é bem isso. Total. Nossa, foi tudo muito forte aí, né? Que foi falado, a música também. Sim, sim. Muita, muita coisa. Total, assim, total sentido, né? E sincrônico, o momento, tudo. Tudo, tudo maravilhoso. Bastante, bastante energia aí para processar também, né? Sim. Eu acho que a gente pode fazer mais vezes e fazer coisas assim, porque eu venho da área de artes, né? Na verdade, eu me considero assim, antes mesmo de ser monja, pelo menos assim, né? Essa que está aqui falando, eu me considero artista, né? Não exatamente só artista plástica, né? Porque eu também escrevo, canto, enfim, faço, sou palhaço mesmo, gosto de, se me botarem no meio de um teatro, eu faço, né? Não sou assim, oficialmente, né? Cantor, oficialmente atriz, mas assim, acho que quando a gente está na arte, a gente, e ama isso, e a nossa expressão, né? O falar também, esse falar também nosso, Tanto seu quanto o meu, é uma coisa artística, né? Então, isso pra mim, vem em primeiro lugar, né? É bem a minha essência mesmo, né? E aí, a mensagem disso aí, é o que conecta, tudo que eu faço, é essa, essa cosmogonia, essa biofilia, né? Quer dizer, é essa ligação entre o céu e a terra, trazer, acho que, coisas do céu pra terra, né? Engraçado, porque eu estava vendo que o meu, é Kim, né? Que chama do calendário, Maia? Sincronário. Sincronário. Das treze luas, né? Ou o Tzolkin, que são os códigos do tempo dos Maias. Então, o seu Kim, qual que é mesmo? O seu Kim? Ah, é, acho que Caminhante, Lunar, não se lembra agora todo o nome. Caminhante do céu, Caminhante do céu. Não, é Lunar. É Lunar, tem vermelho. Caminhante do céu é Lunar. É que o Tom é Lunar. Caminhante do céu é Lunar. O Tom é Lunar. O Kim é o Caminhante do céu e o Tom desse Kim é o Tom Lunar, que é o Tom do desafio, é o segundo dia da Onda Encantada de treze dias. É o Tom do desafio, da polarização, da dualidade. Então, essa é a sua expressão, essa é a sua energia, né? Do Caminhante do céu no Tom Lunar. É, o que eu vi que eu achei muito interessante é que ele fala da, eu não entendo muito, estou começando a ter contato com isso agora, mas ele fala justamente de um ser que faz essa, esse contato entre o céu e a terra. Eu falei, cara, isso é muito sincrônico, né? Isso é o que eu faço, né? Que doido isso, né? É, é um estudo, é a própria sincronicidade, é um estudo, deixa eu abaixar um pouquinho, olha o rezo da Santa Maria e eu preparando a minha santa aqui, obviamente que ia ser esse rezo, né? Of course. Então, esse, 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 como é que chama? Jesus Christ, o que a gente estava falando? Estava falando do meu Kim, porque eu descobri, e eu trabalho muito com essa coisa do espaço também, né? Ele fala de espaço, fala de um, umas coisas meio doidas, assim, né? Não entendi ainda totalmente, mas achei que tinha bem a ver mesmo. Não, é maravilhoso, e é assim, é uma, é um, é um, é um, é um código de navegação no tempo, no tempo natural, né? Um código de navegação no tempo natural, que é alimentado, esse código de, de navegação, ele é alimentado pelas forças da natureza, é um código de navegação dos maias, né? Alimentado pela, pela força das naturezas, pela força e pela sabedoria da natureza, né? Então, cosmos, terra, gaia, céus, tudo, tudo é uma coisa só, né? Uma consciência única, divina, universal, transcendental. E, é, e aí tem, então, o Tolkien, são os códigos do tempo dos maias, que é uma coleção de 20 selos, 20 selos, que são, os selos, né? São 20 selos, o macaco, o humano, o caminhante do céu, o espelho, o mago, o, a mão, a tormenta, a águia, enfim, são 20 selos, né? E dentro, e esses selos, cada um desses selos, tem 13 tons, 13 tons, tons, que, que dão a característica da expressão daquela energia, da expressão daquele selo, né? E esses 13 tons, eles refletem, então, uma onda encantada, uma onda encantada, é um ciclo, é um ciclo de 13 dias, né? De 13 ciclos, né? De 13 dias. E esse, e esse, e esse, e essa onda encantada, ela é uma onda que eu digo, eu faço um paralelo dela com o U, né? Da jornada do U, da jornada do Ego ao Eco, da teoria U, do Otto Charm e do tal, que vem também da fonte da antroposofia, né? Dos arquétipos da antroposofia, do Rudolf Steiner e etc. Então, essa onda encantada é como se fosse um U, é como se fosse também, as próprias fases da Lua, né? Dos ciclos lunares, só que em 13 dias. Eu tô fazendo aqui um paralelo com as fases da Lua, mas é um paralelo que eu tô fazendo, porque eu faço um U, no U eu também faço o paralelo com as quatro fases da Lua. Mas no sincronário em si, a gente fala de um ciclo, são 13 ciclos em um anel solar, que é o que a gente chama de ano, no calendário gregoriano, que é totalmente do tempo artificial, é totalmente... Ó, o Mário tá me chamando aqui. É totalmente do tempo artificial, meu amor, como tá por aí, que tá, mano? É... Vou acabar já, a gente já vai acabar. Vamos deixar pra amanhã essa história do... É isso que eu sugeri, exatamente, tirou as palavras da minha boca, ia falar, cara, que esse assunto longo, assim, eu tenho muito interesse em escutar, mas eu agora tô ficando bem cansada já, essa hora. Já são umas 10 horas, é horário mais ou menos, que eu termino minha aula um pouco antes desse horário. Tá. E... E aí, eu demoro um pouco pra desligar, sabe? Tudo, então, senão eu acabo indo deitar muito tarde. É, mas eu acho que só isso aí já vai ficar live, cara, foi super interessante, sabe? Mas vamos finalizar com um rezo, né? Fechar a live com um rezo, obviamente, né? Pode ser. Fica à vontade. Que vai ser um super especial. Vai ser um super especial. Então, mas só pra finalizar o que eu tava falando... falando... Espera aí que eu tô escrevendo pra ele. Mais cinco minutos, dona moça, que eu tenho que deitar. Já são 10h10. Já passei 10 minutos no horário. Bora, mas foi super produtivo e lindo essa nossa live. Foi ótimo. Foi ótimo. Eu tô amando. A gente pode continuar em horários mais diurnos, ou em fazer em várias partes, ou fazer mais vezes, porque só acaba ficando acumulado, e aí demora muito, aí fica cansativo, assim, sabe? Mais do que uma hora e meia, duas horas já tá, já cansa, assim. Tem razão. Então, a gente pode fazer por partes, fica uma coisa mais homeopática, e não desgasta muito, né? Exato. Vamos ver se eu amorei. Então, vamos lá. Só pra concluir a frase, eu tava concluindo uma linha de raciocínio, o que que era mesmo? Você lembra? Não. Bom, enfim, fica pra amanhã. É, seguem cenas, os próximos capítulos. Tá. Mas, ó, meu amor, vai entrar aí. Se ele entrar, você adiciona ele, ou tenta ver se ele te convida. Amor, você entrou, né? Ele entrou, meu. Mas aí você fica juntos, porque aí vocês ficam juntos, porque eu vou sair. eu vou sair. Eu preciso descansar. Eu faço o rezo, então faz assim, eu faço o rezo de Madalena agora, aí você sai quando você sentir, e ele entra. Mas deixa ele dentro antes, pelo amor da deusa. Se eu conseguir fazer por aqui, ou ele entrar, pra mim tá tudo ok, sem problemas. Amor, pede aí pra entrar, pra participar ao vivo. Tem um botãozinho que você clica, please. Ah, ele saiu de novo, será? E quem que vai salvar? Olha, ele falou que amanhã é melhor. Também acho, Carol, a gente com mais disposição, eu já tô aqui, realmente, muito cansada, tá? Sendo bem sincera. Eu adoro essa festa, adoro esse falatório, adoro todos esses assuntos, a gente tem uma super sintonia, mas realmente eu tô já no meu limite de energia, que eu tô administrando esse limite, pra o meu bem-estar. Ele falou de novo, tô aqui, eu vou pôr o resto de mandalena. Entra aí, vê se ele entra. Não, eu não consigo convidar por aqui, tá? Tá desligado o botão do convidar. Eu clico, ele não... Ah, ele tá no computador, mas você não consegue entrar pelo computador, amor? Então, eu posso te ligar pelo... Posso te ligar pelo chat, do Google? Carolina Steiner. Ó, já começou aqui, Você vai fazer o rezo, eu vou sair, em algum momento do rezo, dependendo do meu cansaço, do tamanho do rezo, e aí depois você continua... O rezo tá rolando, presta atenção, ó o rezo rolando. Tá, e aí, quem sair por último, salva a live. Tá bom, tá bom. Tchau. Beijos, gratidão imensa, foi muito bom. Mas você vai ficar aí pro rezo ou não? Senão eu vou sair também, tenho vergonha. Não, eu vou ficar, se eu conseguir identificar o que tá sendo falado aí no rezo, eu vou ficar aí mais de um minuto. Eu vou pôr de novo, então. Presta atenção. Amor, você tá ao vivo aqui na live, fica aí, tá? Tá aqui, tá. Ai, não acredito, ele saiu, filho da mãe. Então, tchau, o rezo fica pra amanhã. Não, não, pera. O rezo agora é só amanhã, eu tô indo embora, tchau, fui. Tchau, fui. Magdala Mantra Madalena, 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 Livre e Flui, sente a mãe.